E olha, os Alcoólicos Anônimos de Trezina promovem hoje um seminário sobre os impactos do álcool na saúde física e mental das pessoas. Ao vivo, a nossa repórter Bruna Leão tem uns detalhes aqui no telão do BG Manhã. Ô Bruna, que iniciativa interessante, estamos falando de saúde, né, e como o álcool traz aí prejuízos à nossa saúde. As informações são suas. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez às transmissões ao vivo aqui do nosso Balanço Geral Manhã. Bom dia, Trez, e bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, olha, hoje completam 89 anos dos Alcoólicos Anônimos e vamos ter aí uma programação extensa, né, desse seminário que é voltado para os profissionais que vão cuidar da saúde das pessoas. E lembrando, Trez, que o alcoolismo, ele é uma doença, né, ele é uma doença que afeta a vida da pessoa, tanto física, quanto mentalmente, quanto de forma social. Uma pessoa que tem problemas com o álcool acaba ali tendo problemas familiares, com os amigos, até mesmo profissionais, são todas as áreas que são afetadas. Por isso, a importância, né, de nesse dia a gente trazer esse assunto tão importante. Vamos falar agora com a nossa entrevistada, que é a doutora Lívia Pires, psicóloga, que vai participar do seminário e vai trazer para a gente mais informações. Bom dia, doutora. Conta para a gente como é que está a programação do seminário, na importância da gente trazer essa data a conhecimento público, até mesmo para fazer um alerta para quem está em casa. Obrigada, bom dia. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos hoje está em festa, comemorando 89 anos no mundo. É importante lembrar que a Irmandade, ela é, sendo mundial, ela está presente em mais de 180 países. E aqui em Teresina a gente não podia deixar de comemorar. Nós iremos fazer neste evento, para Teresina, ele é voltado para profissionais, para que possamos fazer uma interlocução dos saberes entre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o alcoolismo e todas as suas esferas. Tudo na Irmandade é organizado pelos membros, mas nós temos amigos profissionais. Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade não profissional, mas conta com amigos que estarão lá, outros psicólogos, psiquiatras, para a gente poder aprofundar todas as interfaces do alcoolismo e também podermos aprofundar sobre o funcionamento da Irmandade. Eu queria que você falasse para a gente sobre os horários de funcionamento, quem que pode ter acesso ao seminário, estar aberto ao público, é apenas para profissionais, como é que funciona? É voltado para profissionais, mas todos os profissionais que queiram saber mais sobre o alcoolismo e sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então ele será no auditório da UniNassal, vai ser hoje o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, haverá entrega de certificados, é um evento gratuito, ele é aberto ao público, mas são profissionais, mas pode ser profissional de qualquer esfera, porque o alcoolismo, assim como todas as outras dependências, é uma doença multifatorial e plurideterminada. Então, todas as esferas, você disse muito bem, que começa, ele passa em tudo, tem repercussão em todas as áreas, então vai repercutir em todas as esferas profissionais e a atuação em todas elas é bem-vinda. Muito obrigada, doutora, pelas informações. É isso, três, fica aí o convite para os profissionais que quiserem se dirigir até o auditório e participar. Volto com você aí no estúdio. Que bacana, viu Bruna? Obrigada pelas informações, um excelente dia a você. Tá aí, pessoal, essa transmissão ao vivo vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.